Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Câmara Municipal de Juiz de Fora promove no dia 20 de novembro o evento Câmara Celebres no Bidandara. E tem muita coisa bacana na programação. Vai ter feirinha de artesanato, apresentação de grupos de dança e de capoeira, barracas com comidas típicas. Uma das atrações vai ser a oficina de boneca Abayomi. E é por isso que a gente conversa agora com a Jussara Alves, ela que é conselheira municipal de promoção da igualdade racial. Jussara, o que a boneca Abayomi representa para o movimento negro? Boa tarde. Ela desmistifica o preto como algo negativo, fortalece relações de afeto. Dentro do bebê Abayomi a gente coloca sabonete, ervas aromáticas, que constrói essa memória afetiva, estabelece esse gostar do preto, desmistifica essa questão de achar que uma boneca preta é uma coisa do mal. As crianças geralmente não têm opções de ter bonecas pretas nas lojas à disposição das mães. Então, conforme a lenda diz, que é uma boneca que foi feita dentro do navio negreiro, com a barra das saias das mães rasgadas, para poder fazer isso para as crianças, qualquer mãe vai poder prender aqui na oficina, a partir de um retalho preto e um retalho estampado, a confeccionar essa boneca que fortalece vínculos e mostra a multiplicidade do continente africano, pois ela não tem rosto, quer dizer, as diversas etnias. Ela não tem costura, ela é feita à base de nós. E a cada nó, desse fortalecimento afetivo, a cada nó a gente faz um pedido e ela se transforma num amuleto de sorte. Inclusive serve também como uma maneira sustentável. As pessoas podem comercializar disseminando a cultura de uma maneira fértil, uma maneira positiva. Super fácil fazer, né? Muito fácil. Vai ser fácil. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Só lembrando que o evento Câmara Celebra Zumbi da Andara vai ser no domingo, dia 20 de novembro, do meio-dia às 6 da tarde. A programação completa você confere em nosso site www.câmarajf.mg.gov.br. Nós esperamos você. Até lá! Câmara Celebra Zumbi da Andara